Enquanto o nosso querido Jamie está aproveitando suas férias lá na Disney, com o chapéuzinho do Mickey e com o blusão pica do Brasil, a dança das cadeiras não para, meus amigos, e eu tô de volta hoje pra falar pra vocês todas as novidades. A gente teve a confirmação do Malvis lá na G2, que foi um tanto quanto curiosa, porque ele entrou no lugar do Nexa ao invés do Ruxy. Isso acabou criando teorias, mas no final o Ruxy saiu também, então a parada lá dentro da G2 tá bem estranha, a gente vai falar sobre isso. O lendário Guardian tá de volta ao competitivo, mas dessa vez como coach. Nós também temos o Zelão saindo da Liquid e a Fúria contratando o gringo pra ser seu novo analista, mano. Bora lá então trocar uma ideia sobre esses e outros assuntos em mais um videozinho de dança das cadeiras pra vocês, então bora lá. O canal tem o apoio do RU Skins, o melhor site de abertura de caixas do mundo, com mecânicas exclusivas aí pra você dar aquela profitada. Após logar no site com a sua Steam, vem aqui no código promocional e digita aí GUS pra tá ganhando 10% de bônus no seu depósito e também vai ganhar um dolinho pra já começar a brincar no site, na faixa. E além de diversas caixas pra aprofitar, você também pode dar upgrade nas suas skins ou ainda brincar no Defuse da C4, que é o melhor modo do site pra mim. E de quebra você pode abrir uma caixinha grátis todo dia aqui no site, só vem aqui no Daily Free e ser feliz. Então vem aproveitar o RU, o link tá na descrição juntamente do meu cupom. E bora lá começar pela entrada do menino Malbis na G2, cara. O anúncio foi feito na última sexta-feira, anúncio já esperado, né? Os rumores sobre a entrada dele já estavam rolando há bastante tempo, né? E é muito bacana ver se concretizar. E a princípio as pessoas não tinham entendido muito bem por que ele entrou no lugar do Nexa, né? Isso acabou gerando discussão porque as pessoas se questionaram. Pô, será que a G2 vai tirar o Malbis da posição confortável dele? Podia acabar sendo uma parada prejudicial. Tanto que eu acabei pensando, quer saber, cara? Se o Malbis entrou no lugar do Nexa, vai sobrar pro Ruxi com certeza. E acabou sobrando de fato, rapaziada. Ontem, segunda-feira, foi anunciado aí a ida do menino Ruxi ao banco da G2, pegando algumas pessoas de surpresa de fato, mas me deixando um tanto quanto aliviado, pra ser sincero. Eu não tenho nada contra o Ruxi propriamente dito. Acho que ele é sim um bom game leader. Muito se fala do poder de fogo dele, que é meio inexistente. E de fato, mas isso não é uma parada exclusiva do Ruxi. A parada é que ele continuando no time junto do Malbis não ia fazer muito sentido, porque ambos fazem posições parecidas, etc, né? Então agora ele sai. A única questão que fica agora é, quem será o escolhido pra entrar no lugar dele agora? Isso abre uma série de precedentes aqui, porque está sim nos planos do Nico se tornar em game leader. Ele até brincou sobre isso hoje lá no Twitter, né? Após o anúncio da saída do Ruxi. Ele postou lá perguntando se ele viraria ou não em game leader. Juntando com entrevistas no passado que ele deu que disse que gostaria de se tornar em game leader agora, muito provavelmente ele vai acabar assumindo essa função mesmo, né? Abrindo um leque muito maior de possibilidades de jogadores pra entrar na G2, né? Eu e meu clone estávamos conversando sobre isso mais cedo e a gente levantou a hipótese do GKS voltar, talvez, né? E seria uma opção interessante, ele tá no banco da G2 até hoje, inclusive. Abre até espaço pra um Steel 2K, né? Se ele receber convite, quem sabe ele não aceita. Vamos esperar a cena dos próximos capítulos, rapaziada. Mas já dá pra perceber que a G2 está bem ambiciosa pra essa segunda metade de temporada. Vamos agora falar do Guardian que anunciou seu retorno ao competitivo, dessa vez como coach, mano. Isso mesmo, depois de dois anos de hiato aí, né? O lendário jogador volta, dessa vez comandando a line-up da BC Game, que é um site de bets, né? Lá da Europa. E montou um time internacional bem interessante. Além do Guardian como coach, eles colocaram o Lekro, que já é conhecido lá da NiP. Kakanito, que muitos de vocês devem lembrar que jogava lá no Apex. Além do Anarx, o Joe e o Prime Teps pra fechar aí a sua equipe. Mais uma salada de fruta internacional, dessa vez comandada pelo Guardian, que é realmente o maior diferencial dessa equipe. Inclusive, o próprio Guardian ajudou a escolher os jogadores da equipe. Então, ele realmente tá botando fé nessa galera. Então, eu espero que dê certo. Boa sorte, Guardian, e sua nova equipe também. E confirmando mais um rumor que eu já trouxe pra vocês aqui no canal. Na semana passada, a Liquid anunciou a saída do Zelão da equipe. Ele que entrou na equipe no final do ano passado pra ajudar a reformular todo o time. Trouxe o Cajun, o Twitch e o Skulls. Infelizmente, não deu certo. E segundo o próprio Zelão, a saída dele da Liquid é triste, né? Ele não queria sair, ao que parece. Porém, né? Já que o projeto dele não deu certo, a Liquid está tomando um outro rumo. Rumo esse que se torna cada vez mais curioso e misterioso. Porque agora nós temos Nath, Yikindar e Twitch na equipe. De acordo com o rumor que eu já trouxe no canal pra vocês, o Twitch está cotado pra ser o novo em-game leader. Coisa que eu não sei se vai de fato acontecer. Eu não sei se de fato o Twitch está disposto a se tornar o em-game leader. Eu, sinceramente, espero que isso não aconteça. E que eles busquem ou um novo em-game leader, ou que ele vá de volta pro Yikindar. Ele já fez essa função no passado, tudo bem que não deu muito certo, né? Então, das duas, uma. Eu acho que eles provavelmente vão atrás de um novo em-game leader. Fora toda a questão do quinto jogador da equipe, que também está uma parada em aberto. A gente não ouve nada na mídia, né? De possíveis nomes. Então, realmente, cara, a situação da Liquid também está um tanto quanto delicada. Eu sei que muita gente aí embaixo vai comentar o nome do Nitro, né? Que recentemente também trouxe pra vocês em vídeo que ele está voltando ao CS. Mas, de acordo com o rumor que saiu lá na Dust2 US, os planos do menino Nitro são outros, rapaziada. O rumor aponta que a NRG será a sua nova casa. Primeiramente, rolou uma negociação com o pessoal lá da M80, mas acabou não indo pra frente, não sabe-se bem o porquê. E a NRG, então, entrou no páreo para contratar o Nitro no lugar, possivelmente, do Alco, que é o atual em-game leader lá da equipe, né? A NRG, que desde que voltou ao CS, ainda não conseguiu encontrar as peças necessárias pra fazer o time dar certo. E isso me chateia, porque os caras têm OC, Breeze, Automatic. São jogadores que eu gosto. O NA precisa de bons times pra voltar a ser herguei. Eu achava que isso ia acontecer com a NRG. Mas, até o presente momento, isso, infelizmente, não aconteceu. Eu só torço para que dê tudo certo, né? Se o Nitro entrar, pode sim dar um up legal lá na NRG, né? Vamos ver o que acontece. E pra fechar, vamos falar, então, da FURIA, que está com a contratação de seu novo analista encaminhada, rapaziada. Saiu o reporte ontem pra gente lá na Dust2 Brasil, de que a FURIA vai contratar um analista gringo. Lucid, pra quem não tá ligado, já é um analista bem conhecido na comunidade. E, apesar de sua pouca idade, já tem uma experiência bem legal. Ele tem só 23 anos, mas já trabalhou na FaZe e na Liquid também. Inclusive, ele estava trabalhando na FaZe até abril desse ano, quando saiu da equipe, né? E, de acordo com o reporte lá da Dust2, ele já tem um acerto com a FURIA e deve começar a trabalhar com a equipe em breve, assim que eles retornarem das férias do meio de ano. Isso provavelmente significa que o Cid realmente será promovido ao coach da equipe, enquanto a sua posição de analista vai ficar com o Lucid. Já é bem esperado que o Cid realmente torne-se o novo coach da equipe. A única coisa que fica na minha cabeça é por que o Guerri continuou sendo coach da equipe por tanto tempo, sendo que o Cid iria tomar o seu lugar, né? O Cid já poderia estar lá, colocando a casa em ordem, né? Mostrando do que ele realmente é capaz como coach. As coisas já poderiam estar se adiantando, tá ligado? Já que agora, nessa segunda parte da temporada, o Skulls vai vir também. Então, vai ter muito mais coisa ali pra ser organizada dentro da casa. Mas, de qualquer forma, rapaziada, ao que tudo indica, nós já temos, então, aí o time da FURIA pra segunda temporada do ano. E, ao meu ver, sinceramente, está bem interessante. Eu sei que o que a gente queria pra essa equipe era uma renovação completa, algo totalmente novo. E não é exatamente isso que a gente está vendo. Porém, essa line-up que está sendo montada me traz, sim, um bom prospecto. Dá, sim, pra confiar nessa equipe, pelo menos o suficiente pra gente ver como eles vão desempenhar nos campeonatos que vão participar, que não são poucos, inclusive. Só que aí a gente já começa a entrar na questão da opinião, do que a gente pode imaginar pra esse time. E aí, no caso, eu prefiro esperar que os anúncios oficiais aconteçam, que aí eu posso dar a minha opinião, né, sobre algo que já está 100% certo que vai rolar. Até lá, vamos aguardar, né, os anúncios oficiais, que agora é realmente só uma questão de tempo, rapaziada. Afinal de contas, né, a FURIA vai jogar o primeiro cano de campeonato do ano, que é a Copa Mundial de CS, que vai rolar lá em Abu Dhabi. Eles tinham até o começo do mês de julho pra mandar a line-up, que vai jogar o evento. Então, realmente, é só questão de tempo para os anúncios oficiais chegarem, rapaziada. E, quando eles chegarem, eu voltarei e gravarei mais vídeos aqui pra vocês, sempre deixando vocês 100% atualizados. No mais, é isso pro vídeo de hoje, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí. Vídeo saindo num horário um pouquinho diferente pra vocês, né. Eu tô começando a testar aqui esse horário um pouco mais cedo, né, postar os vídeos às 11h30, o último já saiu esse horário. Eu já fiz isso no passado, mas eu acho que eu vou começar a tornar isso uma parada mais recorrente aqui, tá. É uma fase de testes ainda, né. Comentem, inclusive, o que vocês acham. Vocês preferem que o vídeo saia nesse horário aqui um pouco mais cedo ou à noite? Bora trocar aquela ideia aí nos comentários. Também comente sobre as notícias que eu trouxe aqui em vídeo pra vocês, rapaziada. O comentário ajuda bastante a engajar o vídeo, então eu conto com o apoio de vocês. Também conto com o like, se vocês gostaram do conteúdo. Se ainda não for inscrito aqui no canal, eu convido vocês a se inscreverem. Sejam bem-vindos. Tem vídeo aqui toda semana a respeito do mundo do Counter-Strike. E também dá aquela compartilhada pra ajudar na divulgação. Vocês sabem que ajuda muito, rapaziada. A gente se vê, então, num próximo vídeo. Até lá. Valeu, falou e fui! Tchau! Tchau! Tchau!